Olá, a segunda edição dos 60 segundos especial é com a editora de redação de Zero Hora, Marta Gleisch. Confira! O principal desafio é manter a fidelidade dos usuários numa época de transformação da comunicação em que muitos usuários estão consumindo muitas mídias ao mesmo tempo. Então, o jornal tem que ser cada vez mais relevante. A produção de notícias hoje é feita pelos repórteres e pelos editores para todas as plataformas. Então, a gente trabalha ao mesmo tempo para o papel, para o iPad, para o mobile, para a web, faz tudo ao mesmo tempo. Zero Hora, como jornal líder no Estado em circulação e em número de leitores, naturalmente ele pauta a discussão no Estado. É óbvio que nós não somos, não estamos numa ilha, nós temos concorrência, e sim, uns veículos pautam os outros, mas é natural que o veículo líder paute mais os outros veículos. O insisteão. O insisteão. Tchau.